Bem-vinda nessa live incrível sobre top alunas, alunas que ganham de 3 a 10 mil reais trabalhando com massagem. Vamos chegar, eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatofuncional e eu sou criadora do curso Top Corpus. Hoje a gente vai conversar com a Paula. A Paula tem uma história de vida incrível e um dia ela era como você que tá assistindo essa live e eu amo chamar as alunas porque assim você se vê na história, sabia? Todo mundo tem um pouquinho de uma mulher aí em busca dos seus orgulhos. A Paula já teve depressão e não foi pouca. E graças a Deus, né? Graças a esse mundo aqui que a gente vive todos os dias, a Paula hoje tem dependência financeira e eu vou conversar com ela. E eu lembro, pensei, eu tenho uma memória de elefante, né, Paula? Vira assim, ó, pra cima e pra baixo. Paula, eu lembrei de uma coisa, mulher. Eu nunca, na verdade, eu me esqueci disso. No dia que a gente se falou a primeira vez, quando você entrou no curso, eu lembro que eu te liguei. Quantas coisas já aconteceram, né, Paula? Obrigada por ter aceito o meu convite. Nossa, eu que agradeço. Tô muito feliz. Tô me sentindo a ser o máximo, poder estar junto de você. E uma coisa que eu quero colocar, que eu não esqueço nunca, tá? Do Carão, que agora é meu sobrenome. Bom, é... Vamos lá, você pergunta e eu tô à tua disposição. Ai, Paula, olha, eu vou contar a história do Carão, eu vou contar a minha parte, depois que eu continuar com a sua. É o seguinte, aqui quem tá assistindo, vai assistir essa live de hoje, vai ver o que aconteceu com a vida da Paula, que nada foi por acaso. Nada foi porque foi sorte, caiu do céu, ai, que bom, nossa. Tenho sorte. Tem uma construção de um tijolinho por tijolinho, de uma coisa que a Paula tem, e que acontece todos os dias na vida da Paula. Carão, não é verdade? Se você quiser, eu posso te contar sem problema nenhum. E aí eu falo, mete o Carão, bota o Carão, vai fazer parceria, e aí a Paula me conta no direct. Ana, botei o Carão, parceria 1. Botei o Carão, parceria 2. Me conta essas histórias da parceria e faz um ano que você tá no curso, né, Paula? Isso. Tem mais de um ano, um ano e pouquinho, mas parece que foi ontem, né? Eu tive muitos problemas na minha vida, né? Como todo mundo, não é fácil pra ninguém. E eu, na época, com 52 pra 53 anos, né, agora com 54, não sabia o que fazer, porque eu passei por três internações, tá? Fiquei retida em lugares onde você faz aquele, né, reprocedimento, recomeçar sua vida, porque eu tentei realmente retirar minha vida, após perder meu marido, me deixar com três filhos, sem pensão. E logo depois perdi minha mãe, que me auxiliava, e eu não via, assim, por onde começar. Era muito complicado, era muito mais fácil pra mim terminar do que começar de novo. Então, eu tive essa fragilidade, tá? E eu fui obrigada a passar por três anos, tá? Separados, devido ao meu momento, em clínicas de reabilitação. Onde eu misturava álcool com medicação, justamente pra poder ir embora e não ter que enfrentar os problemas que eu tinha que enfrentar. E, sabe, um belo dia, eu falei, não, cara, minha filha falou, ela gastou o dinheiro que ela tinha todo, clínica particular, e ela falou, mas você tem que dar um jeito na tua vida. E aquilo me tocou muito, né, eu chorei muito, falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei, né, a buscar, peguei a época também depois da pandemia, mas antes eu comecei a fazer cursos, né? E fiz reflexão dos pés, fiz de, como é que se diz, de salão realmente, pra poder fazer aquela raspagem, como se fosse um podólogo, né? Mas isso não me abriu em nada. Então, eu fiz dois cursos online sobre massoterapia. Porque acho que nada é por acaso. Deus dá uma direção pra gente. Sinto que os cursos me acrescentaram em nada. Falei, nossa, curso online não vale nada. Até que, um belo dia, eu peguei uma jornada, né, da Ana Marta. Ai, meu Deus, travou aqui, socorro! Vamos ver se a Paula volta. Meu Deus, que história. Socorro, Paula, volta. Ai, Paula, eu tô aqui em choque, não consigo nem falar. Eu já sabia um pouco da história da Paula, mas não sabia que era tão forte. Eu vou chamar a Paula de novo, que a Paula caiu. Meu Deus, se preparem, porque a história da Paula... E tem alguém aqui, assim, na situação, da Paula lá no passado, a gente pode ir juntas. Deixa eu voltar aqui de novo, porque eu sou correndo demais. Vamos lá. Bora lá. Eu tô aqui sem palavras, assim, pra... Eu tive depressão profunda de não tomar banho, não sair da cama e achar que minha vida não valia nada. Daí fiz esses cursos, sendo que quando eu comecei a jornada gratuita, gente, assim, parece que a luzinha acendeu. É uma coisa de Deus. E eu não fiz uma. Você sabe disso. Eu conversava com você. Eu fiz duas, três. E até que minha filha já tinha pago, assim, seis mil, oito mil reais de internação, medicação. Pra não saber mais o que fazer comigo, né? Era, assim, um caso perdido. E eu falei, não, dessa vez você pode apostar em mim. E ela foi e empurrou minha bicicletinha. E eu consegui fazer o curso pago. Gente, a minha vida mudou completamente. Eu não digo a nível nem financeiro, mas a minha depressão, sabe? A minha angústia, tudo aquilo que eu achava que não servia... Olha, é uma mágica, é um dom. Eu acho que ela passa pra gente uma coisa assim, uma força tão grande. Eu tô falando honestamente, tá? Eu não fui orientada a falar isso. Ela sabe disso. Eu tô sempre em contato com ela. E eu acho mais legal o seguinte. Ela tá sempre ali. Na hora que você mais precisa, né? E quando... E, assim, eu fui carão, assim, que eu acho muito legal passar pra vocês o seguinte. Eu comecei em junho. Em julho, eu saí por aí. Tentei panfleto. Tentei cartão. Saí andando. Eu moro na Tijuca, no Rio de Janeiro. E consegui um local que eu consegui sublocar por hora. E dali, gente, a minha vida mudou. Porque eu tive coragem. Quando ela sempre me orientou. Tem conhecimento? Ela, vai. Vai. Vai na fé. Vai na fé das suas mãos. E eu comecei muito a praticar. Pratiquei no filho, no papagaio, no periquito, na neta, no gerro. E eu peguei modelos. Eu contratei. Eu fiz muito evento gratuito. Atendia 20, 25 pessoas. Atletas. E eu não tinha experiência. E foi dali que eu consegui, né? Consegui uma experiência. E o que aconteceu? Graças a Deus. Ao meu conhecimento. Ao meu estudo. E ao meu marco. Óbvio. A própria loja fez parceria comigo. E junto dela eu comecei. Parceria com óleo. Parceria com... Assim, vinha tipo assim... É... Dia das Mães. Chocolate. E fui começando parceria com N coisas. Salões. Ah, desculpa. O meu bebê passando. É... E assim, eu fui tentando tudo. Eu... Eu chegava... Não conhecia a pessoa. Entrava no direte. Na cara de pau. Ia lá pra... Assim, ó. Se você... É... For e fizer por mim. Isso. Eu não vou te cobrar. Eu só quero que você me dê um retorno. O retorno, graças a Deus, sempre foi positivo. Então, você foi me dando uma força pra continuar. Hoje, eu posso ser pra você com segurança que eu tenho 10 parcerias. E são utilizadas de acordo com a necessidade. E não parei por aí, porque o meu intuito é... Você sabe que eu tô sem presente. Me inscrevi de novo na grafita. É... Mandei amigas que estão fazendo curso com você. Porque a hora que eu vesti um jaleco, gente, e que eu entrei dentro da loja que eu bloqueio o espaço. Ela me chamou de doutora Paula. Gente... Ai, meu Deus. A minha vida... A minha vida... A minha vida... Deu 360. Falei, nossa... Eu posso. Eu consigo. Sabe? Eu também fico emocionada porque uma pessoa que tentou suicídio... Eu posso falar mais de duas vezes. Hoje em dia, os vizinhos, sabe? As pessoas que sabem o que eu faço, que veem o meu Instagram. Eu não tenho muita gente no Instagram. Mas, assim, eu tenho pacientes que são amigos. Isso eu conquistei. Porque o que eu fiz, sabe? Eu acho que é muito importante passar isso, assim... Eu pego... Eu não faço a anamnese, assim, muito grande. Mas eu me foco no que ele precisa. Então, eu não... Meu intestino não funciona. Então, eu vou lá na aromaterapia. Desculpa, eu estou emocionada. Eu vou lá nas plantas. Eu cultivo. E eu dou isso. Eu dou sempre um mimo. O mimo que eu dou é sempre focado no paciente. Não é uma coisa específica. Eu não mandei pra gráfica. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho marca. Com um ano e três, quatro meses. Mas eu tenho público. Eu quero que você fale. Por quê? Ai, Paula. Está me passando um vídeo pela cabeça aqui. Meu Deus. Volta aqui, Paula. Eu falo, Caio. É o seguinte. Eu lembro da Paula entrando no curso. E esse momento aqui, eu falando com vocês. Eu sei que tem um monte de Paula aqui nessa aula. Nessa live. Então, saiba que a Paula passou por um monte de coisa. E o que a Paula fez? Meu Deus. Ai, Paula. Volta. Paula. Eu lembro. Eu tenho uma história de elefante, né? Eu vou contar algumas coisas que eu lembro do que aconteceu aqui na sua jornada dentro da Top Corp. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui que a emoção está por na pele aqui. Eu lembro da Paula. Lá, estimulando as colegas. A Paula, você nem sabe, mas eu estou... Eu sou... Água tônica. Isso. Vamos aí para a gente aliviar aqui. Paula. Tem uma vez uma pessoa que falou assim no grupo. Isso lá um ano atrás. Falou assim. Meninas, eu não tenho maca. Eu não consigo atender. Aí eu lá de olho. Aí a Paula, essa que está contando a história aqui, falou. Olha, eu também não tenho maca, mas eu tenho curso. Eu tenho carão. Eu fui lá na clínica. A clínica tem uma maca e eu subloquei por hora. Eu não tenho maca, mas eu uso a maca da clínica. Eu fui lá e você mandou um vídeo lindo da clínica, da maca arrumadinha e não sei o que. Estimulou as outras amigas a fazerem o mesmo. E a Paula usou o que ela tinha. É o conhecimento, a mão e o carão. Por isso o apelido da Paula, o sobrenome da Paula, Paula Carão. Mete o carão mesmo. Porque a gente pode dar desculpa, mas a gente pode dar um jeito. E se a Paula venceu a depressão, se a Paula botou o jaleco, foi chamada de doutor. E se a Paula está aqui nessa aula de hoje, é porque um dia ela botou o carão. E olha, Paula, imagino que deve ter sido muito difícil vencer de você ter falado assim, nossa, eu também posso, né? Às vezes a gente acha que não pode, mas outra pessoa falando pra gente fica melhor. Fala, nossa, eu acho que eu vou nessa. E quantas coisas. Olha, eu acompanho muito, Ana Marta. Eu acompanho muito porque eu vejo assim, muita gente assim, achando que não vai dar certo, porque não tem condição. A gente paga um curso que, pelo que ele proporciona, não é caro. Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia a gente não tem essa condição. Mas assim, não é motivo pra desistir, tá? Eu vou, caminho, carrego um malão, levo o meu mimo personalizado, levo, sabe, o meu cheirinho, o meu aroma, boto tudo na minha maquinha, a minha luz. Chego lá, é um lugar que, assim, quando eu posto, tá muito bonitinho. Mas é um lugar cru, sabe? É impessoal. E aí é que entra a Top Corpus, aí é que entra o que você coloca pra gente. A gente tem que fazer com que aquele lugar seja um lugar onde a pessoa se sinta bem. Inclusive, assim, eu acho muito importante falar, sei lá, não sei, muitos pacientes só vão pra que você o escute, pra que você o receba, pra que você entenda o que ele tá passando. Assim, muita gente preocupada no músculo, não sei o que, não sei o que. Sabe? Eu falo isso pras amigas que eu indiquei, tudo com medo. Ai, não vou começar porque eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Eu acho que flui, sabe? Eu acho que... Eu fico muito emocionada e gratificada, Deus e a você, porque, realmente, se tem uma coisa que você me disse e que não sai da minha cabeça, é que nós temos raios rios nos dedos. Eu trabalho muito com atleta, né? Porque um dos meus maiores locais de atendimento é numa loja fitness de personagens, de corredores, de jogadores de basquete. É muito difícil, você tem que ter muita força, muita cara de pau, como eu tive pra começar. Mas eu consigo hoje, quando eu faço a terapêutica, porque eu sempre faço as três, porque eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente aprendeu. E, olha, quando eu acho o ponto gatilho, eu me sinto, sabe? E são professores de educação física, são pessoas formadas. Então, assim, eu falo, caramba, eu consegui um patamar que é muito difícil. Ele fala, é aí... Aí eu falo, meu Deus, obrigada. E aí eu trabalho. E aí a gente vai como você ensinou. da maneira correta, para que ele não venha a sentir dor. E, graças a Deus, isso está movimentando a minha situação monetária. E não é tão fácil. Ontem, por exemplo, eu quero dar um exemplo assim, que fique gravado para as pessoas. Eu fui convidada por uma amiga, né? Que faz meu cabelo, da minha filha, etc. Ela me deu um dia da semana do salão. Sendo que eu ficaria de oito às sete, sem ganhar nada. A não ser que eu conseguisse alguma coisa. Aí eu, caramba, enquanto uma filha fazia o cabelo, eu pegava a mãe e oferecia, gratuitamente, o meu serviço. E eu, mega cansada, fiquei, tá? de sete às sete, às dezenove e trinta. E fechei dois pacotes mensais. Plano de mensalidade. É essa a palavra. Isso. Paula. Meu Deus. É isso. Paula é sobrenome. Isso é eterno de vida. É a Paula. Carão. Que coloca o carão. Paula do céu. Maravilhoso. Olha o exemplo aí embaixo dos nossos olhos. Literalmente. A gente vai lá e oferece. As pacientes não sabem que a gente... Não tá escrito na nossa testa faça massagem humanizada, incrível, sem dor, experiência única, você nunca mais vai esquecer e vai fechar a plana de mensalidade comigo. Não. A gente precisa oferecer, dar essa massagem, fazer a pessoa sentir na pele o que é. Uma coisa é a gente vender. Eu já aprendi as contas e quantas vezes trabalhei de graça. nada vem na mão. Eu atendia pré e pós-treino 25 pessoas. Às vezes conseguia duas. É aquela coisa, né? Eu confio muito na tua palavra. Eu acho que você dá muita confiança. E a gente tem que pegar um pouco disso mais do que tudo, mais do que decorar. Porque eu sou sincera, eu não sei todos os músculos, mas eu sei como trabalhar. Eu... Ai, Paula, ô louco, sabe todos os músculos, se tem certeza. A Paula é humilde. Com certeza. Eu vou lá no lugar certinho. Ela abriu. Então, é... Os olhos nos dedos, eles sabem. É bom certinho. Você acha um ponto gatilho. E, ó, eu abri até meu computador aqui, que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. O que a Paula faz é assim, a gente comemora juntas aqui. Tá bom? Quem tá assistindo essa live, a gente comemora. A Paula é... É tá aqui na live. Ela comemora as conquistas das amigas, comemora lá no... A gente vive juntas esse processo. Assiste as lives e você que tá assistindo e tem alguma coisa, alguma conquista, me manda no direct. Porque a Paula me manda e eu tenho todas as fotos... A Paula, eu tenho uma foto sua que você me mandou com os atletas. Um dia que você tinha atendido lá não sei quanto, 20 pessoas. Você me mandou a foto já, não foi? Lá na loja. E eu não tinha muita experiência. Eu tinha um mês de curso. Tá vendo? Tá vendo? Ai, não posso porque eu não tenho experiência. Eu tenho um mês de curso. Um mês, entendeu? 20 pessoas. Foi lá na loja, fez caramba, botou, conseguiu espaço pra atender. E maravilhoso. E quanto é uma sessão avulsa de Top Corpus? Fala. Olha, eu comecei, vou ser sincera, eu comecei, na época, eu pagava 10 e cobrava 30. hoje eu pago 20 e cobro 120. Gente, que progressão é essa? Que progressão é... Não é aritmética, é outra progressão aí, né? Quem sabe matemática? Geométrica. Meu Deus, Paula, o que que é isso, gente? Paula, simples assim, aumentou o valor e tá lindo? Ou teve uma construção tijolinho por tijolinho, você foi vendo? Não, tijolinho por tijolinho, eu acho assim, eu tenho um CCD feito ou qualidade, eu me torno muito amiga, né? Eu converso com as minhas pacientes, assim, no zap, a hora que elas quiserem. Eu tenho atletas que me ligam 10 da noite e falam, nossa, eu tive uma contratura muscular, pelo amor de Deus, me atende amanhã, 7 da manhã. Tô lá. É assim que eu tô prosseguindo. Mas, o que eu coloco? Eu não vou fazer só a terapêutica, porque também precisa ter um relaxamento. Então, a gente vai e faz, eu sempre faço isso, são as três em uma sessão só de 60 minutos. Me guio pelo relógio, o que que eu faço? A anamnese, tá? Não basta uma só. Gente, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu tô aprendendo, mas eu tô dando dicas do que eu fiz pra conseguir, tá? Maravilha. eu nunca foco só naquilo ali. Eu não pego aquele papel e atendo aquela pessoa. Oi, tudo bem? Você vem fazer a drenagem. Como você tá hoje? O que que você tá precisando? Como é que você está? O que que tá te fazendo mal nesse momento? O que que está te incomodando mais? Ah, eu fazia drenagem, mas eu perdi um, 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 um. É um ente querido. Ou eu tô com um problema em casa. Então, quer dizer, assim, eu não tenho uma, assim, é uma variante constante. Eu falo, entrou na minha sala, é um confessionário. dali, nada vai sair. Então, elas me ligam, assim, a gente, não sei. Eu sou de menina, eu sou assim, entendeu? E não é todo mundo que consegue, mas eu tô sempre disposta a ouvir. Eu acho muito importante, eu acho que isso faz muita diferença. Porque quando você pega um médico, um fisioterapia, um ginecologista, um dentista, você tem que ter aquela confiança, passar aquela coisa que eu posso falar com você. Então, às vezes, até, eu me surpreendo, porque toca depois de meia-noite, ou cinco e pouca da manhã, mas eu preciso, eu não sei quantas pessoas, mas eu sou viúva, que viúva, aos 39 anos, com três filhos, sem pensão, não tinha nada. E hoje, eu estou começando, tá? Tijolinho por tijolinho, a poder dar pra minha neta o que eu não pude dar pros meus filhos. Isso me dá um, sabe, uma energia, assim, sem significado, porque eu poder sentar com ela e falar o que você quer, compensa tudo que eu estou fazendo e eu não tenho a quem agradecer, a não ser eu falar pra todo mundo, eu tenho a melhor mentora do mundo. Ai, meu Deus do céu, onde que a gente vai? Meu Deus, Paula, você vai me desdraçar, quando eu mas é verdade, assim, todas as pessoas que eu vejo sem rumo como eu, que chorava na cama coberta, sabe, eu falo, tem uma solução, tem uma, sabe, o universo vai te jogar alguém e hoje eu falo pra você, assim, Deus me deu as mãos, assim, que eu nunca saberia que eu teria esse poder, sabe, as minhas filhas que nunca acreditavam na minha filha do meio, então, que é muito, Arianna, mãe, pelo amor de Deus, estou com dor, eu sei que você tem esse conhecimento, me ajuda. gente, não tem preço, ganhar mil, dois mil, três mil, quatro mil, não tem preço, chamar de doutora, vestir um jaleco, sabe, se sentir, a paciente te abraçar, te dar beijo, te chamar de amada, de flor, ligar pra você, sabe, agora uma tá me chamando, desculpa, gente, não tem preço na marca, o teu curso não tem valor. Meu Deus, Paula do céu, quando eu tô lá na frente e eu falo, mulheres, eu quero, e tem um caminho, e tem luz, e tem uma força dentro de você, confia, vamos, vamos juntos, é isso, é isso, e aí termina, eu falo, gente, de onde que eu tirei tanta coisa? Da Paula, de você que tá assistindo, da Roseli, que tá aqui nessa live, da Natália, que tá aqui nessa live, de mulheres. Você criou, não digo eu, mas você criou mulheres, assim, empreendedoras, heroínas, sabe, de atravessar de barco, de não enxergar e conseguir praticar isso tudo, sabe, eu acho que não tem que ter tanta preocupação com a marca, assim, minha opinião, desculpa, mais com o teu poder de persuasão, de conhecimento, de trabalho, é isso que você passa, e eu acho que, olha só, você não dá só um curso, você é uma terapeuta, eu dispensei o meu. Sério, Paula? Meu Deus, caramba. Juro pra você, do coração, não quero agradar, assim, eu sou muito sincera, você sabe, a gente fala direto, e eu falo pra você, meus filhos me elogiam, eu vejo a minha vida, assim, eu vejo o universo dando uma outra forma de vida pra mim, eu vejo a minha vida melhorando cada dia mais, sabe, eu vejo o retorno, o retorno de um paciente, eu acho que é a coisa melhor que existe, não importa se ele pagou 10, ou se ele pagou mil, porque ele vai te indicar, né, ele vai fazer a propaganda que você não precisa fazer, ele vai chamar o vizinho, o papagaio, o periquito, e, né, e isso vai fazer com que você consiga se estabelecer. Pouca coisa, por exemplo, aqui, né, eu fiz um, eu como trabalho muito com atleta, eu estudei muito e criei um, um, né, é o que eu falo, um escalda-pés, né, e acabou que esse escalda-pés se divulgou, assim, todos eles querem, mas eu não cobro, eu dou, é uma maneira de você trazer pra você, então, são pequenas coisas, assim, que eu vou pegando muito do que você fala, nada eu criei, tá, nunca fiz nada sozinho, mas a gente fala assim, não é? E olha, se você, Paula, você tem uma qualidade que eu gostaria que todas aqui tivessem, que é, coloca em prática, a Paula simplesmente colocou em prática, assistiu a live, e eu falei, bota o caramba, eu boto o meu aqui, eu tô roxa de vergonha, eu não quero ir, pra mim é muito mais cômodo eu ficar ali do lado da minha mãe, minha mãe tricotando, eu sentada ali conversando, eu falo, mãe, vergonha, vamos aí, bota o caramba e vai, porque se você vai, a Paula vai, aí a Paula hoje aqui na live, a Roseli vai, a Natália vai, a Meire vai, e vai um monte, então eu vou, porque a gente traz o batalhão juntas, então a Paula colocou em prática, estudou, pra Paula falar que tem olhos nas mãos, tem estudo, quando você, Paula, fala, o paciente quer te ouvir, ele quer, ele quer que você ouça ele, isso é humanização, gente, cada paciente é único, e a Paula falou, o que fica lá, acabou lá, é ética, e a Paula dá um mil, é encantamento top corpus, a Paula coloca em prática, a Paula faz parceria, e sem experiência, porque a experiência dela tá ali naquele momento de colocar a mão, Paula, quando você cobrava 30 reais pela sua massagem, hoje é 120, quando você cobrava 30 reais, era com menos amor, assim, como é que era? Era com insegurança, o amor sempre teve, porque eu sempre trabalhei, assim, nas áreas humanas, mas assim, era insegurança de cobrar e a pessoa não voltar, quando eu comecei a ter os feedbacks, que eu sempre peço, falo, pode ser bom, ou ruim, é uma crítica construtiva, então, por favor, me dê um feedback, então, aí, dali, eu fui vendo que, até que uma própria paciente, olha que vergonha, falou pra mim, meu Deus, com esse potencial, o que você ganha, cobrando 50 reais? ela falou pra mim, gente, aí, meu Deus, deu o clique, deu o clique, aí eu falei, não, não, tem alguma coisa, aí eu comecei a assistir suas lives, sobre, né, monetização, sobre como aumentar, chutar, aí eu comecei, falei, eu vou chutar, e deu certo. Meu Deus, Paula, encaixa, e eu falo, acontece, agora eu volto com mais força pra falar, tem gente que cobra 50 reais, e a paciente fala que tá caro, quando você cobrar barato, e a pessoa fala, tá caro, para, freia a sua carreira, e vai estudar, porque tem alguma coisa precisando consertar, se acontece o contrário, se a sua paciente pagar mais pela massagem, fala, meu Deus, você fez tudo isso por 50 reais, olha o que você fez, porque você tirou a minha dor, eu tomei, é ontem, né, não me gabando, mas a avó, que eu fiz, enquanto a neta estava fazendo reflexos nos cabelos, ela deixou uma gorjeta pra mim, sem eu pedir. Paula, eu tô achando, eu falei que não me dá nada, vai aumentar a sessão, já vamos pensar no aumento, é isso, é isso, a gente já vai entendendo cada vez mais o nosso valor, e você, Paula, você falou uma coisa muito bonitinha agora, falou assim, e eu tô só começando, gente, e é isso, eu também, você e todo mundo. mas eu tô só começando. E quem acha? Tem muito o que aprender, tem muita live pra assistir, tem muito depoimento, tem muita coisa pra, que a gente vai juntando, né, aquela coisa, tijolinho, que quebra a cabeça, às vezes falta uma pecinha que tá dando, não tá dando start, pode falar, pode falar. Não, é só isso, falta a pecinha do start, né, e a gente vai, em cima daquilo, porque eu tenho esse hábito, não sei se é bom ou é ruim, que eu chego em casa, em cima da anamnese que eu fiz, geralmente eu faço pelo zap, justamente, porque a pessoa não quer perder tempo, eu chego lá, faço só umas perguntas bem básicas, com relação a creme, etc, pressão, né, diabético, cirurgias, coisas assim, mas, né, e eu fico anotando aquilo que aquela pessoa tá me passando, não é uma preocupação minha, dane-se ela, meu intestino tá funcionando, mas eu chego em casa, eu vou lá, intestino preso, aí, vou pesquisar, e na próxima, eu levo pra ela, ou a receita, ou eu já levo, pronto, tá, de preferência, na minha sacolinha, com o meu logotipo, né, com o meu telefone, aquilo que ela tá precisando, pra aquele momento, e isso aconteceu com pedra, por quê? Porque tem gente que é esotérica, por exemplo, adoram que eu uso isso daqui, e assim vai acontecendo, então, cada um, e cada um tem fórmula, né, não existe fórmula. é isso, é isso, e, a Paula, Paula, tudo que você tá falando, é humanização, é personalização, é diferenciar o atendimento, a Paula é referência, Paula, você é referência em massagem, você tem noção? Doutora, que veste jalé, eu não tenho noção não, eu penso o seguinte, eu tô colocando, assim, pra dar ideias, e assim, eu quero muito trocar ideias, porque eu acho que, falta muito ainda, pra aprender, porque é um nicho muito grande, e assim, como eu sou cara de pau, eu já trabalhei com, gestante, chantala, pré e pós-operatório, que eu já publiquei, que foi maravilhoso, eu já tinha feito, não, mas, eu passei a madrugada, estudando, tudo que eu precisaria, pra poder, atuar naquela paciente, e assim, entendeu, é, buscar, é gente, é estudo, é estudo, é estudo, é amor, e claro, sabe o que que a massoterapia nos traz, é, pra nós, nossos atendimentos? Empatia. Eu tenho certeza, que seu atendimento é o mais empático do mundo, porque você já teve uma doença, muito grave, gravíssima, você nem, duas vezes, que já, já, já poderia ter acontecido pior, então, imagina alguém, que dá o corpo, pra você, imagina as mãos da Paula, fazendo essa massagem, imagina se chega alguém, com certeza chega muitas, chegam muitas, com depressão, na tua maca, né Paula? imagina esse atendimento, de alguém que já sentiu isso, e já sabe o que é, e ouve, e às vezes, gente, eu usei fralda, eu fiquei, é, praticamente, em semicoma, três dias, entre a vida e a morte, então, eu sei como é complicado, então, eu dou muito valor. Meu Deus, Paula, meu Deus. Paula, eu vou ter que ir, porque eu vou, chegar uma pessoa aqui. Ai, eu tô muito feliz, de falar contigo, eu falo demais. Eu queria te dar um abraço, e saiba que tem 180 pessoas, te abraçando agora, a gente chorou juntas, a gente comemorou, a gente elogiou, e, e você vira, virou uma inspiração, pra Top Course, porque, é, ó, eu só sabia um pouquinho, da sua história, mas eu sabia que era, tão profundo assim, e, e saiba que quando eu falar, lá na nova era da massagem, você, eu vou falar sempre de você, Paula, você, que tá aqui, assistindo a Paula, eu não tenho vergonha, do que eu passei, porque, olha só, eu sou 1%, meio por cento, da população, que tá sofrendo isso. É, é, e, e é isso, Paula, obrigada, obrigada, por ter aberto aqui, sua vida, pra Top Corps. Desculpa, por falar demais. Imagina, Paula, eu que, meu Deus do céu, se tem alguém, pra pedir desculpa, aqui sou eu, e vamos juntas, e é isso, vamos juntas, tenho certeza que você tá levantando um monte de mulher aí, que tá assistindo essa live, e saiba que, e eu tô à disposição, não sei tudo, mas quem quiser, trocar uma ideia, pode me chamar no direct, eu tô lá, e se eu tiver dúvida, quem eu vou incomodar? Isso, vamos juntas, né, Beijo enorme na sua mãe, que eu amo de paixão! Minha mãe agora colou nesse crochê aqui, que, meu Deus, eu tô com ciúmes. Gente do céu! Dona, vai, senhora, olha, 60% do curso é ciúmes, hein? Um beijo grande no coração, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Obrigada por tudo, pela minha recuperação. Deus abençoe a todos que tá assistindo, um beijo, 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 tchau, tchau!